Fala, molecada! Geração Gamer na parada, chegando e começando mais um episódio do nosso Mini Monstro! Muitos dizem que é a última temporada da carreira dele, mas sei não, hein? Tem uma Copa do Mundo aí pegando fogo e, quem sabe, o Tri da Champions pro Mini Monstro! Além, é claro, do nosso Mundial de Clubes inédito! Pera bem, descansou aí contra o Málaga, mas o Barcelona não, hein? Cinco cocos na cara dos caras e estamos na liderança! Na Champions também a gente vai jogar simulando, já que o Barcelona tá classificado! E vencemos aí o Paok por 1x0 e o City finalmente venceu uma nesse grupo! Mas já não tem chance, só pra Europa League! Jogando jogos importantes aí contra o Celta, achei que era tranquilo, o Barcelona perdeu, mano! Mas estamos bem na liderança! E tem, pra começar com o pé direito, o episódio sim! Finalmente! Aqui tá bugado no patch, mas como vocês podem ler, é o The Best FIFA, mano! O prêmio de melhor jogador do mundo! O Perebinha venceu pela primeira vez na vida dele! Vamos conferir, ó! Só pra mostrar, o Bola de Ouro, o Pereba ficou em primeiro, o Primo do Haaland foi em segundo, O Ibrahimovic regenerado umas 500 vezes, ficou em terceiro! E agora o The Best, o melhor do mundo, o Perebinha finalmente! Deixamos aí o Mbappé no sapato, no chinelo! Ele tá em segundo com 600 votos, o Pereba ficou em primeiro com 900! Quase que é um terço a mais, né, mano? Mais um jogo aí contra o Levante, goleada do Barça, a gente ainda não achou um adversário difícil! 4x0 no Vila Real também, mano! Realmente a La Liga tá chata, a gente tá de olho no Mundial! Pra quem não tá ligado, ó, o Mundial já começa depois desse jogo! Temos um agora contra o City, é da Champions, já estamos classificados! Mas a gente não quer que eles vão nem pra Europa League! Se eles vencerem, eles estão lá, então vamos jogar pra não deixar! Aí, tá curtindo a série, tá ligado, né, mano? Primeiro título de melhor do mundo, vai começar o Mundial hoje! Tem coisas muito maneiras, mas uma coisa que falta é o seu like! Deixa o like aí, vacilão! E se inscreve no canal se não for, ativa o sininho se não ativou, me siga no Instagram se não seguiu! E caso queira ser membro, entrar no nosso grupo do WhatsApp, tá aí também embaixo na descrição! Bola rolando contra o City! Cara, começou na ruim, hein? Deu ruim pra gente! O City abre o placar com 6 minutos no primeiro ataque! Bola tocada ali, que bola também, né? Pelo amor de Deus! Bolaço! Bola curtinha pro Dembélé! Tocou no Pereba, já girou, bateu de biquinho! Olha o Jailson aí! Último confronto, ele fez um pênalti no Pereba! Perecão, limpou, vem trazendo essa, tem espaço, ele prefere o passe, faz e me abraça! Empate com assistência do Perecão! Volta de novo! Eu tô livre, mano! É só mandar batir de primeira! Saiu mascado, o Jailson pegou! Perebinha tocando, vem de tabela, toma ali na frente! Olha a segunda assistência pro nosso camisa 18! Foi nada, mano, foi bola curta! Aí o cruzamento brigou, nossa, o Dembélé errou a cabeçada, mano! Ele furou a cabeçada! Malandrinho, a gente cavou uma falta ali, excelente! É uma bola frontal, é uma bola que o Pereba costuma guardar, hein? Vamos ver agora então, Perecão, Perecão, Perecão... Pegamos embaixo! Toca ali de boa! Vamos! Pereba passou, é só lançar pro pai, ele lançou! Perebinha dominou, rolou pra trás! O que que é isso, mano? A bola não passou! Vai, Perecão, vai, Perecão! Ameaça pra lá, dá uma abertura de jogo, corre pra área, pede o peixinho! Dembélé tirou a bola de mim! E é isso mesmo que aconteceu, mano! O City passou vergonha nessa temporada, com o Barcelona ajudando e muito pra isso! Agora vamos fazer o seguinte, né, mano? Esse jogo aí da La Liga já tá no saco 4x1 pra gente, 10 pontos na liderança, realmente é um campeonato que já perdeu a graça, a gente venceu o ano passado. Vai começar então o Mundial de Clubes e vamos aumentar o tempo, assim como a gente faz nas decisões. Mundial de Clubes é em Inter, Miami é um adversário, a gente pode pegar o Colo-Colo ou ao Ali! Eu já meti 15 minutos nesse jogo, na teoria é um adversário fraco, mas será que a gente consegue golear? Tô pra botar lenha na fogueira não, mas é Mundial de Clubes, o Barcelona é favoritaço, mano! Vamos pra cima desse time do Miami aí, o elenco deles a gente realmente não conhece ninguém, mas vamos conhecer durante a partida. Tem bola rolando e vamos olhar aqui também, né, pra mostrar pra todo mundo, é um time de overall. Cara, eles têm o Higuaín, não é time ruim não! Um grande goleiro, tem o lateral direito espetacular e o meio atacante também 81. Cara, um zagueiraço 81 também, goleiro e o lá... Nossa, cara, não é time bobo nem nada, vamos jogar sério que senão a gente pode fazer uma zebra histórica. Joga a bola, Barça! Joga a bola, Barcelona! Vamos lá, quadradão! Esticada é no Pericles, foi pra cima da marcação, tentou fazer graça. O maluco ali tá de olho, então cruza ali na entrada da grande área, vem pancada em cima da zaga. Pereba, protegendo, tentando cavar a falta, não cavou, acabou fazendo ela e vamos tomar um cartãozinho básico de graça, mano, pra ficar pendurado. Perebinha, pede no facão, boa! Na boa, na excelente, limpou na moral, que isso? Rolou pro meio! Na hora de tirar o 10, a gente errou o passe. Cavadinha na moral, vai trincão, devolve, ele cruzou muito bem, o Ansu Fati que perdeu um gol incrível. Lança, lança, Pereba, lança, Pereba, que bolão pro Ansu Fati, vem pra fazer! Ah, toca Ansu! Era só meter um calcanhar, cara. Ele tentou mandar lá pro trincão. Volta no Barça, tá 0x0 ainda. Olha a zebra solta nesse Mundial de Clubes. Ganhou no alto, Pereba perde. Vai, agora, agora, limpa, pra bater de canhota! Saiu mascado! Perebinha, perebinha, armando o contra-attack pro Barcelona. Aliás, não tem, né? O time deles estão todos aí na defesa. Bola tocada, batida, defendeu mais uma! Sai daí, mano! Vamos ver qual é o que dá pra fazer nesse lance! Ele cortou o quê, juiz? Ele não deu o pênalti, o cruzamento! O Ansu Fati travado no chute! Tô livre, tô livraço! Vem que vem! Preparou, limpou, olhou, não tem jeito! Toca pro trincão, tá? Belou, não é o trincão, agora sim é! Rolou bola! Ansu Fati, toma essa de calcanhar! Nossa, mano! O time deles chegaram, hein, velho! A gente não faz, a gente não define! Os caras começam a acreditar! Olha essa aí! Vem Ansu Fati! Bola pro trincão! Pereba tá livre! Ah, demorou, mano! Ele girou primeiro! Pereba sozinho de novo! Mais uma! Prepara, perecão, perecão! Que isso, véi! Eu falei, mano! Eu falei! A gente não define o jogo! Olha o Miami! Meu amigo! Mano, de novo! Olha a chegada aí do Inter Miami! Tão na pressão, tão acreditando! Viram que o Barcelona não tá isso tudo! Quase um golaço! Ele tentou cruzar, mas a bola foi direta pro gol! Outra bola! Aí, mano! Ajeita! Ajeita pro pai, perebinha! Tentou ali a tabela no 1-2! Pediu devolução! Ficou de frente! Gol! Gol! O Barcelona sai Zebra! Perebinha, perebinha! O melhor do mundo! Não poderia deixar de fazer um gol no Mundial! O primeiro gol no Mundial na carreira dele! E é aí, mano! É desse jeitinho! E vai pintar o segundo! Agora abriu a porteira, hein? Abriu a porteira! É gol do Barcelona! 2 a 0! Iliazaki Romete! Dominou, olhou, tocou! Vem na boa, vem na vibe! Perebinha pedindo a frente! É agora! É agora! Pra fazer mais um pereba! Passa triscando a trave! Mano, mais do que merecido! O time deles desconta aí no último lance da partida! Se a gente não desse, se a gente desse um pouquinho mais de bobeira, ia ser a maior zebra da história do Mundial de Clubes! Onde um time europeu ficaria de fora da decisão! 2 a 1, Miami desconta! Mas vai acabar, mano! Vamos lá pra cima! Vamos! Quem sabe aí mais um ataque! Tem bola! Não, não tem! Fim de papo! Estamos na decisão do Mundial! E no próximo vídeo tu vai conferir! Tamo junto sempre! Defona aí no like, se inscreve, ativa o sininho! E até a próxima! Confira um dos dois vídeos que estão aparecendo aí na sua tela!